E aí pessoal, beleza? Aqui é o Henrique de volta com mais um vídeo E hoje aqui eu vou estar mostrando pra vocês Como pintar o farol de amarelo do carro Como se pintar o farol Pode ser o farol principal ou o farol de neblina mesmo E aqui eu vou estar mostrando pra vocês então Pra estar fazendo isso eu vou estar usando isso aqui Essa verniz de trau Esse aqui Estou usando a cor amarelo ouro Aqui tem o modo de aplicar, tudo certo Não precisa de nada, é só pegar o pincel Molhar aqui e passar Eu vou estar pintando os dois farol de neblina do Fusca Esses dianteiros aqui, esse e esse Vamos lá então Começar logo aqui Passar umas duas a três de mão Até ficar bem amarelo mesmo Aí eu mostro pra vocês, beleza? Não tem segredo, é só você molhar o pincel e passar aqui A superfície tem que estar limpa, tá? E é sem graxa, sem nada, pra tinta dele Aqui já tá bem limpo, eu já limpei antes No mesmo caso aqui Então eu vou lá Passar aqui umas de mão e já volto A primeira mão Já ficou bem amarelo Vou mostrar pra vocês que meio longe Essa é a primeira de mão Eu passei só uma mão Agora estou esperando secar aqui Na hora que secar vou dar mais uma de mão E ver que cor vai ficar, né? Vai ficar um pouco bem mais amarelado E eu acho que duas de mão aqui já vai estar bom O negócio, como vocês podem perceber Já está bem amarelado Reflexo já ficou legal E essa tintinha seca rápido pra caramba Então é rapidão aqui o serviço Vou dar mais umas de mão aqui A pintura do farol do amarelo Gostaram? Ficou bacana, né? O acabamento meu não ficou dos melhores Mas Ficou legal Aí a diferença do branco Do amarelo Aqui também Branco e amarelo Esse farol aqui é o sol de neblina, né? Então não tem problema Pode ser branco ou amarelo Não tem problema com a polícia nem nada E tá aí, ó Passei três de mão Mais duas já estava bom A tinta gente pra caramba Aquela tinta lá vocês encontram Em papelaria Loja de Artesanato Na Casa de tinta Vou ligar aqui o farol pra vocês verem Esse farol de De neblina Ele é adaptado aqui embaixo Rapidão Não vou esquentar muito Porque a tinta não seca Eu acho ainda Mas aí, ó Ficou bacana, cara Ficou legal mesmo E aí, gostaram do resultado? Espero que sim Comente e avalie o que você achou Qualquer dúvida pergunte E até o próximo vídeo Muito obrigado quem assistiu até aqui E até a próxima Falou, finessa Fui, abraço Tchau